Em abril o governo anunciou que a cerveja vai ficar cerca de 17% mais cara para a indústria por conta de aumento de impostos. Contudo, isso vai se refletir nas gôndolas. Elas devem chegar 5% mais caras para o consumidor. Mesma história para os refrigerantes, que tiveram um aumento de impostos de cerca de 10% e vai refletir num aumento de preço de 9% para o consumidor. As indústrias não gostaram e o vitoriosa cidadão vai mostrar que o consumidor também não. Aumentar o imposto, né? Cerveja, Guaraná, eu acho errado, né? Não aumenta a renda, mas aumenta o imposto, né? Os impostos. Isso acaba que tira um pouco do poder de compra dos consumidores, né? O poder aquisitivo nosso é bastante baixo e o governo só pensa em aumentar as suas arrecadações, mas não faz uma distribuição equivalente ao necessário, né? O imposto realmente é alto, né? E assim, não adianta eles quererem, né? Cobrar, não cobrar em uma coisa, cobrar em outra coisa. Assim, cobrar de um lado e não cobrar de outro, que fica do mesmo jeito, né? O economista concorda e explica tecnicamente o motivo desse tipo de aumento. Alguns setores hoje que são prioridade para o governo, até por questão de uma cadeia produtiva mais longa, como o setor automobilístico, setor de linha branca, móveis, eletrodomésticos, receberam uma isenção fiscal muito grande. Essa renúncia do governo, ela acaba impactando muito nos números deles, nos números de arrecadação de receita do governo. E ele tem que tirar de algum lado realmente para conseguir repor, pelo menos parte do que ele está perdendo nessa renúncia fiscal. Segundo ele, ainda que o reajuste seja anual, as reclamações da indústria levam em consideração outros fatores e o repasse ao consumidor é certo. Ou seja, em outubro, o marzinho vai ficar mais caro. Ou o consumidor deixa de consumir alguma coisa e aí a indústria perde realmente em volume de venda, ou ele continua consumindo com esse repasse de margem que vai ficar mais caro do consumidor. Então, vamos lá.